Acho que há várias coisas. Em primeiro lugar, o modelo de negócio. O modelo de negócio atual, que na prática foi uma migração do modelo de negócio conhecido dos meios tradicionais para o digital, passa pelo princípio de que nós como consumidores não pagamos o acesso ao conteúdo, o anunciante paga ao distribuidor para ele lançar as suas campanhas publicitárias e nós como consumidores finais não vemos um cêntimo dessas receitas. E depois há revenue shares ou partilhas de receitas entre as agências, os clientes que fazem as campanhas publicitárias e os distribuidores, ou as plataformas. E é verdade que, também estive no SAP e conheço-me bem a Filipe e queixámos disso durante muitos anos, é verdade que Portugal em particular tem uma desvantagem competitiva, porque não só não temos a escala, como depois temos um sistema fiscal que beneficia os globais, que têm sedes na Irlanda e noutros países, onde muitas vezes não pagam os impostos que nós pagamos e que somos obrigados a pagar. Mas isso... mas pronto. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que esse modelo vai ter que mudar, ok? E eu acho que há aquela máxima que diz, se tu não estás a pagar por alguma coisa, então é porque tu és o produto, é a tua atenção que está a ser vendida. E, na realidade, isto é a economia da nossa atenção. Portanto, o que nós estamos a vender é a nossa atenção. Se quisermos ser primitivos na análise, é isso. E, portanto, eu acho que isso vai ter que mudar. E eu acredito que uma das tendências dos próximos anos é encontrar modelos em que nós vamos ter que começar a ser remunerados pela atenção que despendemos às plataformas. E isso vai ter que acontecer, porque a distribuição hoje é injusta. E vai ter que acontecer por uma questão de sobrevivência também, porque as pessoas já começam a usar ad-blockers e a fazer uma certa escolha das marcas e das plataformas que nos impingem publicidade a toda hora, violando privacidade de forma agressiva, etc. Depois, há o tema da forma também, não é? Portanto, aí o negócio da publicidade tem evoluído muito. Nos anos 90, quando o SAP começou e durante muita... Eu diria a primeira década toda, a forma era o banner, o banner de publicidade.